A questão da dengue é fundamental porque as suas formas de transmissão e o combate, nós só vamos, de fato, ser propositivos, vamos resolver se houver o envolvimento de toda a sociedade. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes e estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Neudir Sareta, do PT, presidente da Comissão de Saúde da LESC, sobre o combate à dengue em Santa Catarina. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, o que precisa ser feito para conter o avanço da dengue aqui em Santa Catarina? Que bom estar aqui com vocês, cumprimento a todos que acompanham essa programação. Então, muitas coisas precisam ser feitas, nós precisamos de um esforço conjunto envolvendo o poder público das três esferas, município, através das secretarias municipais de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde e a população como um todo. A questão da dengue é fundamental porque as suas formas de transmissão e o combate, nós só vamos, de fato, ser propositivos, vamos resolver se houver o envolvimento de toda a sociedade. Porque ela está em todo o local, o mosquito, a possibilidade da reprodução, então um amplo esforço de toda a sociedade, de conscientização sim, de esclarecer quais são as medidas necessárias, mas de fato que haja esse empenho, partindo do poder público, mas partindo de toda a sociedade, um amplo mutirão para combater a dengue que realmente está em números astronômicos aqui em Santa Catarina. Deputado, a gente tem a perspectiva de, infelizmente, nesse ano ter a maior epidemia da história da dengue, que fatores que levaram a ter essa explosão de casos em 2024? Pois não, vamos ver alguns dos fatores. Primeiro, nós temos muita chuva, quanto mais chuva, mais água, mais possibilidade ali do acúmulo do mosquito. Então, nós viemos de um período de muita chuva e isso precisa ser levado em conta e muito calor também. A segunda questão é bem verdade, em uma das reuniões da Comissão de Saúde, isso foi dito por uma pessoa também especializada, que nós estamos detectando mais no sentido de fazer exames. Até tempos atrás não tinha exame de dengue, agora tem. Então, também parte desses números, isso não é para amenizar, é apenas para a gente entender bem os fatores. Parte disso, parte também do princípio de que se está agora, de fato, fazendo exames, levantando, de fato, o caso. Então, você pega um período de chuvas como nós tivemos, de calor, de mais exames, e aí, é claro, talvez uma... Vamos colocar uma responsabilidade coletiva também, talvez faltando um pouco de ação mais efetiva do combate. O mosquito soma tudo isso e dá esse resultado que nós temos. Deputado, como engajar mais a população nesse combate? O que a Assembleia pode fazer para ajudar? Olha, nós temos procurado ajudar, primeiro, motivando esse debate, trazendo, e olha aqui a prova, esse podcast aqui é mais uma desses atos. As reuniões que nós temos feito, os órgãos de comunicação da Assembleia também, e nós temos chamado muito a responsabilidade das secretarias municipais de saúde, da Secretaria do Estado e também a conscientização da população. Não basta, por exemplo, uma Secretaria Municipal de Saúde dizer que não é para deixar a água acumulada, porque a água, ela acumula em todo lugar. Não é só naquele vazinho de flor, lá é um ponto-chave, o carro abandonado, o pneu, mas, de repente, está lá no jardim, numa palmeira que forma aquela espécie de casca, que ela tem ali acumulada água, numa calha encalhada, numa calha onde está trancada. Há mecanismos, assim, que precisam ser tomados pelo poder público. Por exemplo, muitos falam, o fumacê é importante, outros dizem que não é tão eficaz, mas o poder público também tem que demonstrar para a população que ele está interessado, tem que liderar isso, e nós todos, a população, temos que ajudar nesse sentido, porque, veja, nós temos esse ano, e se falou de um número grande de incidência, os números desse ano mostram que há uma incidência de 650% a mais em Santa Catarina do que era no ano passado. Nós temos 47 municípios, esse número, quando estiver no ar aqui, repetindo, já não aumentou, em municípios de alto risco de transmissão da dengue. Então, há necessidade de um esforço realmente amplo, conjunto de toda a sociedade, para combater o mosquito da dengue. Deputado. Aí está também a questão da vacina, né? Sim. Eu acho que isso é importante, mas a questão da vacina, vamos lembrar o seguinte, primeiro, o primeiro país do mundo a colocar no sistema público de saúde a vacina da dengue. Já houveram outras experiências de vacinas que não tinham esta eficácia, e o que está se entendendo é que essa vacina atual tem alta eficácia, mas o Brasil está comprando toda a produção, ainda numa reunião com o superintendente do Ministério de Saúde, ele nos dizia que toda a produção desse ano comprado, ano que vem, será uma produção maior que esse ano, mas a produção maior, ano que vem, é 9 milhões de doses. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, então é um mecanismo também, mas se não houver uma ampla participação da sociedade no combate ao mosquito da dengue, nem mesmo a vacina trará uma solução a curto prazo, muito embora ela seja importante. Deputado, é muito importante essa discussão em torno da questão da prevenção, mas com relação ao atendimento das pessoas que contraíram a doença, qual a principal preocupação hoje da comissão em relação à atenção do Estado a essas pessoas? A lotação dos hospitais, nós estamos preocupados, há uma superlotação de hospital, eu mesmo levantei esses dados há dias atrás na tribuna da Assembleia, praticamente em todas as regiões do Estado, então a abertura de novos leitos específicos, o próprio Estado talvez fazendo parceria com leitos da iniciativa privada, como foi feito em alguns momentos na época da Covid, porque a superlotação é uma das coisas que mais preocupa com certeza. Não só os hospitais, as unidades de saúde também, nós temos os hospitais, para quem necessita internação, mas temos também as unidades de saúde bastante sobrecarregadas, e é preciso assim uma atenção especial, talvez abrindo unidades especiais de forma excepcional, temporária, para atender especificamente a questão do paciente da dengue, até porque as outras enfermidades, os outros problemas de saúde continuam acontecendo, então nós temos que cuidar também para que o atendimento ao paciente da dengue tenha que ser feito e é preciso ser feito, mas não deixe com isso de atender outras questões da população que precisam de atendimento. Certo. Deputado Nildi Sareta, do PT, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Obrigada a vocês e estamos sempre à disposição. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Lesc, lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Siga-nos acompanhando e até a próxima!